E ainda falando sobre a ocupação da Reitoria da Universidade Federal de Goiás, o reitor Orlando Amaral falou novamente com a TVUFG sobre o assunto. Dessa vez, ele explicou o teor do documento que ele assinou na segunda-feira antes da desocupação e também quais as medidas que a Universidade está tomando para garantir a segurança da comunidade acadêmica. Nós tivemos a desocupação do prédio na segunda-feira após um pedido de reintegração de posse feito pela Reitoria, encaminhada pela Advogacia-Geral da União. Esse pedido foi concedido pela Justiça e a liminar foi dada no dia 24. Os ocupantes tiveram conhecimento dessa decisão judicial na noite de sexta-feira, dia 24. E a decisão era para desocupação imediata, o que não aconteceu, e veio ocorrer na segunda-feira, dia 26, com a presença da polícia, como reza o protocolo desse tipo de solicitação da Justiça. E, felizmente, a desocupação aconteceu de forma pacífica, sem um confronto com a polícia. E tudo aconteceu dessa forma, graças, de novo, à política, à postura e à política da Reitoria, da gestão, e a minha em particular, de ter um diálogo permanente. Uma comissão de assessores, pró-reitores e assessores da Reitoria esteve durante todo o dia no prédio da Reitoria, conversando, dialogando, finalmente, com as pessoas que estavam aqui, sobre a reivindicação que elas tinham postado para a Reitoria. E, nesse estágio do diálogo, se tratava de estabelecer alguns prazos nas propostas que nós já tínhamos encaminhado às ocupantes do prédio da Reitoria. Então, o trabalho da nossa comitiva, da nossa representação nessa reunião de segunda-feira com as ocupantes, foi no sentido de estipular alguns prazos, detalhar algumas das propostas que nós já tínhamos feito. Isso foi consubstanciado, materializado num documento, e esse documento, assinado por mim, permitiu a saída das ocupantes sem que houvesse a necessidade de uma coerção por parte da polícia. Felizmente, era o que nós desejávamos mesmo, e esse foi um desfecho para uma ocupação que nos parece, da maneira como aconteceu, que poderia ter sido evitada desde o começo. A Reitoria sempre esteve aberta ao diálogo com todos, com a comunidade, particularmente com as mulheres e, particularmente, sobre um tema que diz respeito a todos nós, que é a pauta de todos nós, a construção de uma sociedade e uma universidade com menos violência, sobretudo com menos violência contra as mulheres, grupos que foram tradicionalmente discriminados na nossa sociedade. Então, essa política é nossa e poderíamos, muito bem, ter iniciado esse diálogo sem uma ocupação agressiva, como foi desde o início, e que não abriu o diálogo. Nós, em nenhum momento, tivemos a oportunidade de sentar na mesa e discutir as propostas. Na verdade, a ocupação aconteceu no dia 15, não havia uma pauta estabelecida, as pessoas que ocuparam o prédio nos postaram, nos enviaram, por meio eletrônico, a pauta de reivindicações apenas no dia 20. Nós respondemos com muito detalhe, com muitos detalhes, no dia 22. Uma resposta que, no nosso entendimento e no entendimento das pessoas, da comunidade, quase a totalidade, foi um documento muito consistente, que atendia, em princípio, praticamente todas as demandas. E, ainda assim, a ocupação continuou e, infelizmente, tivemos que recorrer a um pedido de reintegração de posse, porque, do contrário, nós estaríamos colocando em risco o funcionamento da universidade. Nós já estávamos com uma ocupação que já ocorria há praticamente 10 dias, na sexta-feira, completando quase duas semanas na segunda-feira. E não é aceitável que o prédio da reitoria, com todas as funções que aqui são desempenhadas, desenvolvidas, inclusive aquelas referentes a pagamentos, pagamentos de bolsistas, de professores, de técnicos, ficasse inviabilizada por um período mais longo. A pauta de segurança não é uma pauta que foi colocada nesse momento. Essa é a pauta da gestão. Desde que eu iniciei meu mandato, isso está colocado no meu plano de gestão. E, desde o ano passado, nós estamos trabalhando, e vocês são testemunhas, toda a comunidade é testemunha desse esforço da reitoria, da gestão, de fazer um diagnóstico da situação de segurança na universidade, nos seus vários campos, com a participação de especialistas, estudiosos do assunto, com professores, pesquisadores, sobretudo da Faculdade de Ciencias Sociais, mas de outras áreas também, de núcleos que se dedicam a esse estudo, para, primeiro, diagnosticar a situação de segurança, identificar os principais problemas, identificar as preocupações da comunidade, colher dela as suas sugestões. Isso foi construído ao longo desse período todo, desde maio do ano passado até agora, por meio desse trabalho de pesquisa, depois com audiências públicas, inúmeras audiências públicas, e reuniões para apresentar o relatório da comissão e debater com a comunidade essa política, a construção dessa política. E vamos, posteriormente, levá-la ao Conselho Universitário para sua aprovação. Do ponto de vista de adoção de medidas mais urgentes, mais imediatas, nós já vínhamos tomando essas medidas, implementamos várias delas nessas últimas semanas, as mais evidentes e que foram reclamadas pelas pessoas que estavam aqui, pela comunidade, a questão da iluminação das áreas abertas aqui do Campo Samambaia. Nós já providenciamos a reposição de todas as lâmpadas, se não todas, isso será feito, o processo continua ainda, o campo é muito extenso. A alocação de vigilantes, vigias, para estarem próximos aos pontos de ônibus no período noturno, a poda de árvores para facilitar a iluminação nesse estacionamento, sobretudo. Então, as medidas já foram implementadas, tem várias outras que já foram decisões e medidas que foram adotadas pela reitoria e já atenderam várias das demandas, reivindicações colocadas pelas pessoas que estavam no prédio e pela comunidade, de uma maneira geral. É uma pena que, nesse processo todo, com todas as reuniões, audiências públicas que tivemos e divulgamos, a participação da comunidade foi muito pequena. tem relatos de algumas reuniões que aconteceram em algumas regionais, onde haviam mais pessoas da comissão do que da comunidade. Isso também aconteceu em Goiânia, em uma escala um pouco diferente, mas, ainda assim, com a participação muito pequena da comunidade. E esse é um problema. A gestão quer ouvir a comunidade, nós temos os instrumentos para fazer isso, nós convidamos a todos, mas, infelizmente, na hora de sentar, debater, debruçar sobre o documento e colocar a proposta, as pessoas, infelizmente, não aparecem. A despeito de todo o nosso esforço. E quando é para demandar, para fazer a crítica, apontar os erros, aí tem muitas pessoas que fazem. Mas, infelizmente, não se dispõe a participar dessas reuniões, que são os momentos adequados para se tomar decisões coletivas. A gestão não pode se pautar por demandas específicas, pontuais. Ela tem que se pautar por uma política que tenha sido debatida e acordada com a comunidade.